Hoje nós não poderíamos vir à tribuna sem discutir um assunto que é o principal assunto hoje de todos os brasileiros, o preço dos combustíveis, o preço do óleo diesel, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha. A máquina de propaganda do governo, ela vem atuado para tentar dizer que isso acontece agora por conta da guerra, primeira mentira, primeira mentira, porque no ano passado o aumento do preço dos combustíveis já era enorme e propiciou lucros extraordinários para os acionistas da Petrobras, 106 bilhões de reais, dos quais foram distribuídos 101 bilhões. Uma coisa para enriquecer os especuladores da Bolsa de Valores de Nova York e de São Paulo, fazer com que eles aumentem a sua fortuna em detrimento do povo brasileiro. A máquina de propaganda do governo vem dizer que se não fizesse a paridade internacional de preços, faltaria óleo diesel, gasolina. Ora, isso é uma mentira. Mentira porque as nossas refinarias têm total condição de produzir tanto o óleo diesel como a gasolina e garantir o abastecimento do mercado. Na verdade, elas estão produzindo 30% abaixo da sua capacidade para favorecer a importação desses derivados para o nosso mercado interno. Nós nos tornamos exportadores de óleo cru e importadores dos derivados. E, logicamente, isso é pago pelo povo brasileiro. A outra questão que vem dizendo é que, olha, nós não podemos deixar a Petrobras perder dinheiro, deixar de ter lucro. Mentira! A Petrobras tem lucro tranquilamente. Não tem problema algum de lucratividade. Mas nós não queremos uma Petrobras com super lucros. Por fim, me espanta, senhor presidente, a gente vê um desses periquitos aí do governo fazer um vídeo na mídia dizendo que hoje a situação era melhor do que no governo Lula. Aí ele faz uma comparação, pegando o início do governo Lula, quando o salário mínimo era de 300 reais, e compara com hoje, quando o salário mínimo é 1.200. É outra falácia. No governo Lula, o poder de compra do salário mínimo era maior e o preço da gasolina era bem menor. Mentira desse governo. Não se cansa de mentir. Foda, Bolsonaro! Música 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 Legenda Adriana Zanotto